Agora vou voltar pra tudo a Rodrigues. Duda, o que a gente tem agora de conteúdo aí, de dicas de saúde pra gente, hein? Gi, hoje nós vamos conversar com o médico que é o Dr. Moraes Júnior. E olha, eu vou te contar uma coisa, Gi, o programa faz tanto sucesso e eu quero compartilhar com vocês que estão acompanhando aqui o Dias Melhores, no quadro Saúde Você, e fazer aqui o meu agradecimento em nome de toda a nossa equipe pra contar pra vocês, Gi, um caso muito interessante que o Dr. Moraes Júnior, faço questão de ressaltar, um momento que as pessoas falam tanto de solidariedade, de amor ao próximo, né? As pessoas subindo essa hashtag o tempo todo, eu falo que é um prazer trabalhar com médicos e principalmente aqueles que têm ética, responsabilidade e amor à profissão. E o Dr. Moraes, em um pedido nosso, através aqui da audiência do nosso programa, ele atendeu a um pedido de um telespectador com um problema sério de saúde que precisava urgente, nesse momento de isolamento, de pandemia, precisava de um atendimento emergencial. O conselho é não vá para os hospitais, fique em casa, mas como nós ressaltamos o tempo todo, tem muita gente sofrendo com outros problemas de saúde. E era um caso emergencial e que foi atendida a nossa querida telespectadora com muito carinho pelo Dr. Moraes. Doutora, eu não tenho palavras para agradecer a atitude que o senhor teve em se colocar prontamente. Em menos de 24 horas, essa paciente está sendo atendida, assistida, iniciado o tratamento e estar bem em casa. Isso não tem preço. Como você falou, eu realmente exerço a minha profissão com amor e para mim foi um prazer atender o pedido. E cabe ressaltar aqui que com essa pandemia, muitos pacientes com doenças graves, como o caso dessa própria paciente, acabam não procurando hospital. Pessoal, a pandemia existe, realmente não é o momento de, por besteira, estar procurando hospital, mas por doenças sérias, doenças graves, precisa sim procurar uma instituição, procurar um serviço médico, um atendimento especializado. Porque eu tenho percebido hoje, eu que atendo pacientes vasculares com doenças extremamente graves, postergando a saída ao hospital e já chegando em situações, às vezes, já com bem avançada e às vezes a gente não tem muito o que fazer do ponto de vista de recuperação. E aí você tem que tomar, às vezes, uma conduta um pouco mais agressiva, que vai incapacitar mais esse paciente, justamente por esse tempo de espera aí. Então, se você tem um problema de saúde sério, por favor, se dirija ao hospital, sim. Então, fica esse recado aí para a população. Doutora, quando eu recebi o pedido, quando me ligaram, foi muito interessante, porque assim, foi tanta informação, eu estou recebendo muita mensagem nessa fase, porque as pessoas não estão indo ao hospital, então as pessoas acabam me perguntando e eu tenho um relacionamento muito grande com médicos queridos, que fazem parte da minha vida pessoal, profissional, a quem eu tenho muito carinho. Mas era uma paciente grave, né? A informação que eu tive é que ela tinha já um pé amputado e o medo era de amputar o segundo. E, infelizmente, ela não estava conseguindo atendimento com o médico que cuidava dela, provavelmente o médico estava atendendo os casos de Covid também. A gente tem que entender que os médicos estão vivendo um momento muito diferente, atípico da vida do médico, né? Que é um momento de pandemia e era gravíssimo. E na hora eu falei, meu Deus, o que eu faço? Imagina, a pessoa perder um pé e não aconteceu de perder o segundo pé, né, doutor? Essas doenças arteriais, elas têm uma evolução muito rápida, né? E muitas vezes, se você tem um atendimento precoce, você consegue evitar a amputação, você consegue evitar até, às vezes, a necessidade de uma cirurgia com tratamento clínico, às vezes você consegue compensar esse paciente e ele consegue ir para casa. E é isso que a gente tenta reforçar aqui, se você, de fato, tem uma doença que necessita de tratamento, não deixe de procurar assistência, tá? Tá certo. Doutor, o senhor foi o anjo intercessor ali para fazer as coisas acontecerem mais uma vez. Obrigada. Bom, o doutor, ele é cirurgião vascular e também ele é endovascular. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante que é a trombose venosa profunda. Então, a gente estava falando de um caso sério, mas tem outros problemas relacionados à cirurgia vascular, endovascular, que também podem ser agravados se você não cuidar. Doutor, o que é a trombose venosa profunda? O profunda já diz que é alguma coisa séria, né? Fica isso na mente da população mesmo. De fato, é uma doença realmente preocupante. A trombose venosa profunda é a formação de um coágulo de sangue dentro da veia. Eu trouxe uma imagem aqui para facilitar, né, uma ilustração. Então, a simulação de uma veia no membro inferior, essas veias geralmente são constituídas por válvulas que impedem o refluxo de sangue, né, de volta para a perna. E, às vezes, esse sangue pode coagular. A gente está vivendo uma pandemia pelo Covid-19, o coronavírus, que é um fator de risco, inclusive, para o desenvolvimento de trombose. O coronavírus, ele cursa com um processo inflamatório sistêmico que acaba facilitando essa coagulação do sangue, né? Então, é uma doença relativamente frequente na população, principalmente em pacientes que se submetem a viagens muito longas, né, ou estão em pós-operatório com imobilidade. São pacientes com o maior fator de risco para que isso aconteça. Nessa ilustração, a gente mostra ali o sangue fluindo de forma normal, né, com a presença das válvulas. Pode haver um processo local que gera a formação dessa trombose. Geralmente, são três os fatores, esse estado pró-trombótico, ou seja, essa facilidade da coagulação do sangue, associada a uma estase venosa, esse sangue um pouco mais parado, porque geralmente o paciente está imóvel, e também a lesão endotelial, a lesão à parede dessa veia, que acaba cursando essa tríade com a formação do coágulo de sangue. Doutor, qual que é a relação, por exemplo, entre a varíze e a trombose venosa profunda? Isso é uma pergunta bem frequente, né, e é algo bem comum nos pacientes que a gente nos procura no consultório. As varízes são um fator de risco a mais para o desenvolvimento de trombose, né, e isso é importante principalmente naquelas pacientes que têm uso de anticoncepcional, né, que fazem uso de anticoncepcional e têm varízes. Isso potencializa ainda mais o risco de desenvolver uma trombose. E ainda tem aquelas pacientes que associam a isso o tabagismo, né, então é a receita do bolo para ter uma trombose. Então, é contraindicado, se você é tabagista ou tem varízes, a utilização de anticoncepcional. É interessante, né, você conversa com o médico de qualquer especialidade, ele sempre entra no assunto do tabagismo, que é aí responsável, em muitos casos, por complicações de problemas de saúde ou até a predisposição de algumas doenças, né, doutor? Agora, quais são as complicações mais graves da trombose? Então, a trombose, ela geralmente se localiza em membros inferiores, na maior parte das vezes, mas ela pode se localizar em qualquer veia do corpo. Quando a gente fala em trombose venosa profunda, significa aquelas tromboses de veias que estão intramusculares, que estão realmente mais profundas no membro. A formação desse coágulo de sangue está, a gente designa a trombose venosa nesse sentido. E as complicações mais graves seriam a embolização, é quando fragmenta um coágulo de sangue desse, ele migra, né, ele pode migrar para o pulmão, né, causando a embolia pulmonar, que pode, inclusive, levar a óbito em uma porcentagem significativa dos casos. O senhor tem um dispositivo que o senhor me mostrou, para que serve? Ele tem essa relação? Hoje eu quis trazer para a gente mostrar, porque eu estava operando agora, antes de vir para cá, uma paciente gestante, né, ela desenvolveu uma trombose venosa profunda em membros inferior esquerdo, bem extensa, e ela tinha que submeter uma cesariana, porque o bebezinho já estava com algumas alterações, precisava ser operada, e ela não podia anticoagular por conta disso, porque ela ia ser operada. E a gente utilizou um dispositivo, como esse, né, que é um filtro de veia cava. Nossa! Esse dispositivo, que parece um guarda-chuva... Estica a mão, assim, para o pessoal que está em casa conseguir enxergar, estica a mão. Isso! Tenta pôr em pé. Olha só que interessante, aí, melhor. Fala assim. Então, esse dispositivo, que parece um guarda-chuva, ele tem a função de capturar o trombo, né? O trombo fica retido nesse filtro, né? E ele impede a embolização, pelo menos a embolização de trombos muito grandes, né? E a gente utilizou nessa paciente, hoje eu estava operando ela para a retirada desse filtro, porque eu já tinha passado o período da cesariana, já tinha passado o período que ela tinha a contraindicação de coagulação, e no filtro veio uma grande quantidade de trombo. Então, realmente, esse dispositivo pode ter salvado a vida dela. Bom, para encerrar, como que trata a trombose venosa profunda? Que é o que todo mundo quer saber, né? Como cuidar. Exato. Essa é uma dúvida, porque os pacientes sempre chegam para a gente achando que é algo cirúrgico, né? Mas a maior parte das tromboses são de tratamento clínico, tá? Sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Existem algumas patologias mais graves, né? Onde essa trombose se estende por toda a árvore venosa do paciente, onde você pode revascularizar, recanalizar essa trombose. Principalmente quando ela acomete o segmento cavilíaco, seria dessa região do umbigo até a raiz da coxa. E esse é o segmento que a gente deve tratar cirurgicamente. Tá certo. Doutor, olha, mais uma vez gratidão. É um prazer recebê-lo aqui no Dias Melhores, fazendo parte do Saúde Você, que eu reforço. Dias Melhores é você ter qualidade de vida. Obrigada, doutor. Foi meu, muito obrigado. É isso aí, Gi. Obrigada, viu, Duda? Obrigada ao doutor aí também. Bom, tá chegando muita mensagem, mas a gente vai para um intervalo rapidão e volta para ler a sua mensagem que você mandou no 011-964-445-0532. Combinado?